Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é quinta-feira e tá chovendo, gente, olha lá. Não sei se dá pra ver, porque eu terminei de ficar tremendo a mão. Sempre vai ter uma calcinha aqui no varal, porque eu tomo um banho, já lavo a calcinha e coloco ali. A janela aqui já secou, gente, olha. E minhas florzinhas tá lá, pensa no frio, gente. E eu vou ter que ir lá no centro resolver algumas coisinhas. Vou com a minha filha Rayane lá no centro. E tá frio, ai, eu não gosto. Se tivesse só frio ainda ia, mas frio e chuva... Olha, tem uma bandeira do Brasil lá em cima, ó. Lá em cima, tá chacoalhando a bandeira, tá vendo, gente? Gente, ó. Gente, eu já me arrumei. Agora eu vou pôr minha bota, ó. Cadê minha bota? Deixa eu ver a gente, tá? Tá aqui, ó. Acho que eu vou comprar uma tinta preta de cabelo. Com essa bota, gente, faz mais de um ano que eu comprei essa bota, ó, esse coturno, pelo Mercado Livre, gente. Ela é bom, já tomei chuva com ela, ela já encheu de água, sequei. E ela não descolou, gente, não descolou. Vou deixar uma fotinha aqui do ladinho do meu look. Que eu vou... Tá chuvoso, né, como vocês viram, mas não tá muito frio, não. Repara, minha cama bagunçada, porque eu nem arrumei nada. Então, eu troquei de... Vou com essa corta-venta, porque eu já tô morrendo de calor, gente. Já coloquei aqui minha botinha, ó. A cama nem vou arrumar, porque quando eu voltar, vou cair na cama de novo. Então, bora lá. E já estamos indo, gente. Tô com um guarda-chuvinho aqui cinza. A Rainha também tá lá com um guarda-chuva. E esse lodo, Rainha, que deve pra não escorregar aqui, hein. E a rua tá calma. E eu não gosto de dia chuvoso, não, não gosto. Frio ainda vai, mas nem tá tão frio. Gente, daqui dá pra ver uma parte da cidade, ó. Lá embaixo é a rodoviária. Passamos ali, já pegamos autorização do exame, porque a Rayane vai tirar o sangue, né? Ela é corajosa, não vai querer desmaiar lá, né? Porque quando ela era pequena, ela tinha medo. Agora ela não tem mais, né? Até aí sim a cara dela. Ela já tá olhando o braço ali. Tá vendo? Olha, ela já tá olhando o braço ali, ó. Gente, já comprou o que tinha que comprar. A Rayane já tirou o sangue e agora vamos pra casa. Mais tarde ela vai vir pegar o resultado, como é urgente. Então ela vai vir pegar o resultado. Gente, já estamos chegando na casinha. Olha lá a casinha. A gente não tá de olho na casa. Aonde? É? A Rayane, eu tô só um baciou no outro dia. Olha a nossa casinha. Pensei que tinha caído no chão. Já secou? O marido coloquei aqui, ó. Pra dar uma secada aqui na lareira. Tem umas brasas. E olha, gente, o sol tá querendo sair. Choveu bastante, ó. Eu nem varri o quintal, gente. Nem varri o quintal. Ó, tá cheio de folha. Ali onde o marido plantou. Plantou. Tá nascendo, ó, já. Alguma coisa ali. O pé de amora tá carregado de amora. Tá um tempo de chuva ainda. Ó, a verdura ali do terreno tá bonito. Olha o tamanho das folhas de hortelã. Olha como tá lindo a hortelã. Olha. A gente já lavei aqui minha loucinha. Agora eu vou dar uma varrida nesse chão. Como lá fora tá chovendo, então eu não vou passar pano no chão hoje, não. Tem até folha ali, ó. Porque não adianta. Pisa lá fora, precisa que dentro de uma porcaria. Então, só vou passar uma vassoura aqui. E aqui na sala também. Comi muito chocolate, não. Comprei um batonzinho, sabe? Aquele chocolatinho batom. Até o próximo vídeo. E deixe seu like. Tchau. Obrigado por assistir. Tchau.